Uma semana cheia de diversão e muitos desafios. O evento aconteceu na Jairo Grossi, mantido pela FUNEC, dos dias 12 do 8 a 16 do 8, garantindo momentos memoráveis para os alunos. Com pipoca, algodão doce, touro mecânico, uma semana inesquecível. Na segunda-feira, 12 do 8, a semana começou com o lançamento do primeiro desafio, a divulgação da gincana e a primeira prova prévia da competição. Na terça-feira, 13 do 8, o dia foi marcado por um recreio dobrado, que foi das 9h20 às 10h. Os alunos participaram do dia do chinelo com meia. Eu estou achando muito interessante porque, querendo ou não, é uma semana importante, porque a gente tem um ano muito corrido e eu acho que essa semana de descontração é algo essencial na vida de um estudante. Então, essas brincadeiras, dia da meia do chinelo, dia da mochila, dia da fantasia, todo o mecânico que está acontecendo agora, é algo que eu acho super divertido, e é muito importante a escola incluir isso nas nossas vidas de estudantes. Na quarta-feira, 14 do 8, foi o dia de abusar da criatividade, dia da mochila maluca. Teve caixa de TV, balde, escrivaninha e até mesmo a mochila do iFood. Porque o meu pai tem uma lanchonete, então a gente aproveitou a mochila do iFood para a gente colocar o meu material aqui dentro e vir para a escola. Eu estou achando muito legal, eles colocaram um touro mecânico, eu estou achando muito legal e muito divertido. Que é uma oportunidade muito legal para a gente tanto criar memórias quanto descontrair um pouco da rotina de sempre, que é estudar, estudar, estudar. Então eu acho muito interessante a proposta. Na quinta-feira, 15 do 8, a programação contou com o dia da camisa da Gincana, com as cores sendo preta, azul e vermelho. Teve até grito de guerra. A Gincana foi o evento central do dia, promovendo a competição e a interação entre os alunos. Eu estou muito grata pela escola e toda a organização, especialmente por ser nosso último ano e a gente está tendo momentos incríveis, vão ficar na memória. E hoje a Gincana, a gente decidiu, eu e um amigo meu, que a gente ia pintar de avatar. E aí todo mundo ajudou, foi muito engraçado, foi um pouco estressante, mas agora está muito divertido. E é uma oportunidade incrível, especialmente que ano que vem já não tem mais. E eu acho que é muito importante ter um momento de união entre os alunos. É porque a gente é uma família, né? A gente cresce a maioria junto, então é muito bacana. Na sexta-feira, 16 do 8, para encerrar a semana, teve o Dia da Fantasia. Com a presença de árabes, Branca de Neve, Liga da Justiça, os Padrinhos Mágicos, dentre outros. Francisco Marcos, do nono ano, o Super Mário, explicou o porquê escolheu esse personagem. É porque o Super Mário, ele sempre foi um personagem que sempre me inspirou. Ele sempre é brincalhão, engraçado e também com o lado forte, sempre para proteger o seu irmão Luíde. Inclusive, assisti ele no cinema aqui de Caratinga e o filme foi muito bom. E quem tiver o Prime Video Amazon pode assistir o filme lá, está garantido. Os quatro jornalistas árabes fizeram enquete com os outros estudantes. Eu sou o Miguel, eu sou o Rafael, eu sou o Mafra, Gabriel, e nós vamos rodar pela escola perguntando a origem de figurino de cada pessoa. Vambora! O que vocês são? Fritos e Ferri. Qual o nome de vocês? Sofia. Clara, Clara, Clara. Maria. Ferri, velho. O que é isso? Ferri. Eu queria perguntar a origem da fantasia, como vocês pensaram nela. Foi muito difícil. Está bagunçado, está bagunçado. Calma aí, vambora. Qual que é o nome de vocês? Banana. 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 Qual é o seu nome? Cássia. Quer ver de quê? Chapeuzinho vermelho, mas roubaram minha cesta. Não está aqui comigo, né? Roubaram sua cesta? Aham, roubaram minha cesta. Qual foi a ideia de você ter essa coisa assim? Ah, não sei. Eu achei legal. Vim, não tenho ideia não. Então está bom. Toda a programação teve cunho social e para obter mais pontos, recolheram latinhas que foram posteriormente doados para uma instituição de caridade. Esse tipo de atividade não só contribui para a competição, mas também para uma causa social importante. Esse, diretora da escola Jair Grossi, fez um balanço sobre a arrecadação da gincana e falou sobre a importância desses momentos para os alunos. Este ano, nós tivemos o cuidado de envolver todos os membros do segmento escolar na elaboração da programação do evento. Então, professores, a equipe pedagógica, juntamente com os líderes de turma, eles organizaram a programação de forma a atender a todas as idades. Então, a nossa semana do estudante está sendo um sucesso, com diversas atividades. E me chamou a atenção uma tarefa de cunho social, onde a gente percebe o exercício da solidariedade. Então, uma das tarefas é para as equipes apresentarem uma quantidade grande de latinhas. E essas latinhas, elas serão doadas para uma obra social. Então, a nossa programação tem aí uma diversidade muito grande de tarefas que estão contribuindo para a formação e a mudança de comportamento dos nossos alunos.